Salve, salve moçada, sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui, vamos começando mais um vídeo. Bom, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o ProMods 2.65, vamos ao tutorial do ProMods. Bom, para muitos esse vídeo pode ser algumas coisas bem lógicas e para outros bem difícil o entendimento, tá bom? Então, por isso que o vídeo é um pouquinho mais longo, porém é um vídeo sem cortes para vocês verem tudo funcionando, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente vai conferir aqui é a versão do jogo. Você vai vir na sua Steam, clicar com o botão direito, propriedades, vem aqui em betas e deixa ele em nenhuma, ok? Sempre a opção nenhuma. Para você jogar o ProMods, você tem que ter todas as DLCs de expansão de mapas, tá ok? Então, as DLCs são elas, Congest, Escandinávia, França, Itália, Báltico, Mar Negro e a DLC da Ibéria. Então, você tem que ter todas essas DLCs para você jogar no ProMods, ok? Bom, o próximo passo é, então, a gente ir até o site do ProMods, vamos lá, promods.net. É só isso mesmo, tá? Promods.net. Aqui você está na página do ProMods, porém você não está logado ainda. Se você ainda não tem login, basta você clicar aqui em login e aí fazer aqui o seu login. Quando você estiver fazendo o seu login, você pode reparar que você vai receber alguns e-mails de confirmação. Então, você tem que ir lá no e-mail e fazer as confirmações, ok? No meu caso aqui, eu já estou logado aqui nessa conta. E quando você está logado, você tem aqui em cima, uma abazinha chamada Compatibilidade com o ETS2. É bom sempre você clicar aqui para você ver em qual versão o ProMods está e qual é a versão suportada do ETS2. E o que foi adicionado nessa versão 2.65, tá bom? Então, tem várias coisas novas e legais aí acontecendo dentro da versão 2.65. Hoje eu não vou falar com vocês sobre as coisas da versão, isso aqui é apenas um tutorial para instalação. Os vídeos, as lives, vocês vão acompanhar na íntegra tudo que tem de novo aqui no ProMods, ok? Bom, então você vem aqui no índice do fórum e você vai clicar aqui, ó, ProMods Europa. Aqui, gente, é muito importante porque você clicando aqui nessa parte de DEF, quando você clica aqui em Gerar DEF, vai abrir essa página, tá bom? E é nessa página que você vai definir algumas coisas para o seu PC rodar bem ou mal o ProMods, ok? Então, se você tem um PC de baixa performance, você vai marcar aqui a sua DEF de carregamento de imagem de vegetação para PC de performance fraca. Se o seu PC é um PC mediano, você vai colocar PC médio. Se o seu PC é de alta performance, você vai colocar PC de alta performance e assim sucessivamente, ok? Quando você descer aqui, você tem aqui compatibilidade de zoom de mapa. Isso aqui é a possibilidade de você juntar o ProMods com outros mapas, ok? Você tem que deixar isso aqui marcado, se você vai fazer combinação de mapas. E se você tem a DLC especial transporte, você vai marcar aqui. Misty, se eu não tiver aí eu marcar, aí quando você entrar dentro do jogo, a sua DEF vai dar incompatível. Tá ok? Então, tem que marcar aqui só se você tiver a DLC especial transporte. Se você não tem a DLC especial transporte, não marque essa opção, porque senão vai ficar inativo para você lá dentro do seu computador, lá dentro do seu jogo. Bom, clica aqui em criar e aí vai baixar um arquivozinho chamado def.scs. Todos os arquivos que você vai colocar dentro da pasta mode, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar onde que é, é sempre em .scs, ok? Gente, deixa seu like, compartilha o vídeo e se inscreva aqui no canal para você não perder mais detalhes. Eu sou o Mr. Bruno, esse aqui é o canal Gamer Master Simuladores, eu sou um beta tester e promoter do Promodis. Então, as informações do Promodis chegam em primeira mão por aqui, tá ok? Beleza? Bom, feito isso, você vai voltar aqui e você vai clicar aqui em ir para o passo 2. Tá vendo? Clica aqui, passo 2 e aqui você tem duas opções de download. Você tem a primeira opção, que é uma opção premium, aqui quer dizer que você vai baixar o seu Promodis em um arquivo só, tá bom? O Promodis já está em 2GB e pouquinho, custa 1€ para você clicar ali e baixar em apenas um link, ok? Se você não quiser baixar por aqui, você pode vir para cá e fazer o download das partes separadas. O Promodis já está com 9 partes. São 8 partes de 250 mais uma parte de 99 MB, tá ok? Bom, para você baixar isso aqui, ele é limitado, tá ok? Ele é limitado a dois arquivos por vez. Se você clicar no terceiro, no quarto e no quinto e for baixando, corre-se um risco de você ter os seus arquivos corrompidos, principalmente nas datas de lançamento, como hoje, tá bom? O site fica extremamente cheio, tá vendo aqui? Está com 253% acima da capacidade. Então, o download está muito lento para você fazer aqui parte a parte, tá ok? Bom, se você fizer parte a parte, vai gerar um arquivo para cada um desses aqui. E aí, você vai clicar em cima do primeiro arquivo, o primeiro arquivo, depois que você baixar todos, preste atenção, se você for baixar parte a parte, você vai baixar esses 9 arquivos, mais a sua def e de preferência, você vai colocar dentro de uma pasta separada somente esses arquivos, ok? Clica com o botão direito em cima do primeiro arquivo, ok? Ou é o arquivo 1, ou é o arquivo que não tem número nenhum, ok? Clicou em cima desse arquivo, você vai clicar em extrair aqui. É indicado que você use o descompactador 7zip. Basta você digitar no Google, baixar 7zip, ok? E aí, você vai baixar o instalador, que é como se fosse um in-ra, tá bom? O in-ra dá para fazer também? Dá sim. Porém, o in-ra não é recomendado para arquivos tão grandes como os arquivos do ProMods e tantas partes, ok? Você descompactou o primeiro, ele vai descompactar todos os outros automático. Você não precisa descompactar as 9 partes. Você vai descompactar a primeira parte e ele vai gerar os arquivos das outras 8, ok? Vai gerar arquivos .scs. Então, esses arquivos .scs, que você vai trabalhar eles lá dentro da pasta MODE, beleza? Fez os downloads todos? Vamos lá, aqui, ó. Eu baixo sempre pelo arquivo pago, o arquivo de doação, né? Que vem em uma parte só. Então, eu vou pegar aqui os arquivos do ProMods, ó. ProMods versão 2.65, o CAP, o ME, o TGS e o TCP. Eu vou explicar isso tudo para vocês. Não precisa querer sair correndo, não. Ah, tem a DEF também aqui, ó. A DEF também. E vou trazer esses arquivos para onde? Onde a gente coloca esses arquivos no Eurotruck, mister? Aqui, ó. Documentos, Eurotruck, pasta, MODE. M-O-D. Se o seu Eurotruck não tem essa pasta, é porque você nunca usou nenhum MODE no seu Eurotruck. Aí você tem que criar uma pasta chamada MODE, tá bom? M-O-D. Clica aqui com duas vezes e coloca aqui os arquivos que você baixou aqui. Na medida que eu for clicando aqui, eu vou explicando um a um para vocês, tá bom? O primeiro que a gente vai clicar é o ProMods, né? O versão 2.65. Vou clicar aqui, ó. Extrair aqui, tá ok? É um arquivo só de 2GB, 226MB, tá bom? Ele já vai começar a descompactar aqui dentro. Ele vai descompactar. O que que é o ProMods que nós estamos clicando ali? É esse arquivo aqui, tá? Esse aqui, ó. ProMods Europe. Tá bom? Você também tem aqui dentro da pasta o ProMods TCP. O que que é o TCP, mister? O TCP é o Trailers e Companhia, tá bom? Trailers e Companhia. Esse é o TCP. O TGS, ele é o T-Create Step, ok? E o ME é o Oriente Médio, que é a parte ali de baixo ali do Oriente Médio, Israel, Líbano, tá bom? É essa parte ali. Então, você vai pegar todos esses arquivos SCS e vai jogar aqui pra dentro da pasta MOD, tá bom? Então, nós já colocamos o ME, vamos colocar o TGS, que é o T-Create Step, que é a parte do Cazaquistão. Nós vamos jogar aqui dentro também o TCP. O TCP, pessoal, é o Trailers e Companhias. É o mod de trailers e empresas do próprio ProMods, tá bom? Esse também é interessante vocês terem. O CAP, pra quem tem a DLC, gabina e acessórios, ele vai trazer pra dentro do seu game alguns penduricares com a marca do ProMods. As bandeirinhas, as canecas, tem várias coisas com a logo do ProMods dentro do ProMods Cup, tá bom? CAP, né? E onde você baixa todos esses mods? Aqui, ó. Tirando o Canadá, pessoal, tirando o ProMods Canadá, que é para o ATS, todos os outros aqui, ó. ProMods Europa, T-Create Step, Midlay, Trailers e Companhias e o Gabina e Acessórios, são todos para o Eurotruck Simulator 2. Nós estamos na versão 1.47 do ProMods 2.65, tá ok? Então, esses são os arquivos que vocês têm que baixar aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que descompactar esse cara aqui agora, que é o ProMods, né? Deixa eu ver se ele já está descompactando. Esse aqui a gente pode fechar, esse aqui a gente pode fechar, 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 e esse aqui é o que a gente está com ele aberto. Bom, enquanto descompacta, queria falar com vocês mais uma vez, né? O ProMods só vai funcionar se você tiver todas as DLCs, tá bom? DLC Kongirst, Escandinávia, DLC da França, DLC da Itália, DLC do Báltico, do Mar Negro e a DLC da Ibéria. Ah, eu não tenho a DLC da Ibéria, eu consigo jogar só com as outras? Não, não tem como, tá? Tem que ter todas as DLCs, se você não tiver todas as DLCs, você não consegue jogar, ok? Vamos fazer o seguinte, está descompactando e para não deixar o vídeo tão longo e para a gente separar os conteúdos também, eu vou encerrar esse vídeo, você vai aqui na descrição, tem o link de ativar os mods dentro do ProMods, tá bom? Basta você já clicar aí, já está aí na descrição para você ativar os mods dentro do Euro Truck, ok? Vai ter um único link para vocês aí na descrição e é só você clicar nesse link que você vai para a segunda parte desse tutorial do ProMods, tá bom? Quando eu voltar no próximo vídeo, na hora que você clicar aí embaixo, vocês vão ver que os arquivos já vão estar descompactados. Te encontro no vídeo, link aqui na descrição, tá ok? Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri